E aí pessoal, aqui é o Night Soul e bem-vindos a mais um vídeo de Sky e Filhos da Luz aqui do canal Night Soul Games. E nesse vídeo pessoal eu irei realizar as quatro missões diárias de hoje aqui na campanha da Aurora com vocês, pois temos duas missões de reviver espíritos novos. Mas vamos começar aqui pela missão de apreciar o Broto, que está tão pequeno, meu Deus gente, está muito pequeno. Mas é o de sempre, é só ficar aqui do lado dele durante 60 segundos até vocês completarem essa missão. Em seguida pessoal, a gente vai em direção a um ninho de pássaro, pois lá no ninho de pássaros nós temos os dois espíritos que precisam ser revividos nas missões diárias de hoje. Então chegando lá eu volto para conversar com vocês. Tchau, tchau. Bom, então aqui no Ninho de Pássaros, logo no início pessoal, mais aqui embaixo nós temos localizado o primeiro espírito, que é um espírito da temporada do ritmo que nos ensina a expressão de dança do ritmo. E é bem tranquilo, é só a gente iniciar a nossa interação com ele e seguir o seu rastro até terminar o seu processo de reviver a sua memória espiritual. Já o outro espírito fica nessa ilha flutuando. E esse espírito fica mais à direita, perto dessa torre que está aqui destruída. E é bem tranquilo também, é só a gente iniciar a interação com ele e seguir o seu rastro para terminar o processo de reviver a sua memória espiritual. E esse espírito nos ensina a voz de pássaro, pessoal. E aí E aí E aí E agora nós vamos em direção à parte final aqui da Campina da Aurora, mais precisamente em direção ao templo final. Pois lá fica localizado o altar de meditação da Lagoa de Carpas. E existem duas formas que a gente pode fazer para chegar até lá, que é acionando os três sinos nessas três ilhas aqui nessa parte final. Até chegar aquelas arraias gigantes que nos levam lá para cima. Ou como eu vou fazer aqui com vocês, utilizando do poder de recuperar o poder de voo das nuvens. Para a gente chegar até lá em cima, gente. Não tem segredo, é bem tranquilo. Então fica aí essa dica para vocês. Bom gente, então é isso. Eu só espero que eu tenha ajudado vocês a completar as quatro missões diárias de hoje. Deixem aquele like, aquele comentário. Compartilhem o vídeo com amigos de vocês que jogam Sky. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo ou live. Um beijo, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri